Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. João Félix. Sempre disse que queria jogar no Barcelona. João Félix, emprestado ao Barcelona pelo Atlético Madrid, estreou-se pela equipa do Coulé, um dia depois da sua estreia. Esta segunda-feira marcou o primeiro golo da temporada pela selecção nacional no jogo contra o Luxemburgo. Em entrevista ao jornal Sport ele falou sobre os primeiros dias no clube espanhol, e a concretização do seu sonho. Sinto-me bem e confiante. Fisicamente também, embora não tenha tido muitos minutos recentemente. Estou pronto para chegar ao Barcelona, e começar com força. Quero trabalhar para ajudar o time, disse o atacante no início. O grupo me acolheu muito bem. João Félix admitiu ainda que estava a realizar um sonho, e surpreendeu-se com o apoio dos adeptos. Estou ansioso por jogar em Montjuic diante dos nossos adeptos. Esperamos fazer um bom jogo, e conquistar os três pontos. Sempre disse que quero jogar no Barcelona, e talvez por isso eles gostem tanto de mim. Olhando para a Liga dos Campeões, o novo jogador do Barcelona deixou claro. Esse é um verdadeiro objetivo. Todos os títulos pelos quais lutaremos, são uma meta, mas fazemos isso passo a passo, e com calma. Sá!